O meu canal é Wine Eventos, que é um canal novo da Wine, começou no começo desse ano. E a ideia da Wine Eventos é trazer benefícios para o cliente final que vai comprar vinho para eventos em quantidade maior. Então por isso que a gente veio para cá hoje. O que é interessante, na verdade? Primeiro, acho que o formato do cooking show, essa coisa do cooking show, é um negócio que está bombando. E a ideia de você poder vender esse formato para diversas empresas, uma coisa meio aberta, com possibilidades de colocar coisas diferentes, não sempre aquela coisa rígida, flexibilidade. Isso é muito bacana. Poder oferecer isso para outras empresas, ampliar nosso negócio, assistir outros clientes. A ideia é fantástica. Tchau, tchau.